Boa noite, boa noite, boa noite. Opa! Estamos aqui ainda no finalzinho da live do Terra Negra para entrar agora com o nosso clube de leitura. Estamos esperando o pessoal entrar, sejam bem-vindos. Eu sou a professora Babi, hoje nós vamos trabalhar a sociedade do cansaço. Bom, estou esperando o pessoal chegar e aí tudo bem com vocês? Gente, hoje vai sair daqui todo mundo com a cabeça quente, pensando várias coisas. Essa é a nossa intenção. Bom, então vou só... Ah, agora acho que vai. Pronto, agora a gente pode ir tranquilo. Bora lá. Olha só, pessoal. Opa, tem problema. Pronto, tudo certo. Agora está tudo certo. Quero saber aí quem que já chegou. Boa noite, Amanda. Tudo bem? Bem-vinda. O pessoal vem chegando. E aí, gente, hoje eu estou dormadinha para poder bagunçar a mente de vocês. Boa noite, Inácio. Você está bom? E aí, galera? Olha só, gente. Vamos já começar? Porque hoje nós vamos ver muita coisa, então a gente não pode perder muito tempo. O que acontece, pessoal? O segundo livro do clube de leituras, né? Boa noite, Vivian. Bem-vinda. Primeira coisa que... Para quem está chegando agora, quem está conhecendo agora, prazer. Sou Babi, professora de história da Terra Negra. E eu estou aqui no clube de leituras. Essa é a nossa segunda live, o nosso primeiro livro. Se você não conferiu, não deixe de conferir, buscar aqui na nossa playlist. É o livro Os Engenheiros do Caos. E eu acho que no dia 9 do 9 de 2021 é um livraço para qualquer um ler. Vale muito a pena. E hoje nós vamos trabalhar com o livro A Sociedade do Cansaço. Do filósofo coreano Bil Shuham. Bil Shuham. Gente, se eu falar o nome dele estranho, vocês já sabem, né? Está perdoadíssimo, né? Bom, boa noite, Scooby. Tudo jóia? Então, olha só, pessoal. O que acontece? Vamos lá. Eu acho interessante porque para muita gente que está aqui, que está chegando aqui agora, o contato com a filosofia não foi o mesmo. Eu gosto sempre de começar essas lives assim, porque eu sei que muita gente chega a ter essas lives e tem um contato e uma visão com alguns campos das ciências humanas, como no caso da filosofia, como se toda filosofia produzida tivesse sido produzida num passado distante. Sendo que hoje nós temos uma produção filosófica até bastante farta, se a gente for parar para pensar, exatamente por quê? Porque nós estamos vivendo um período de transformações muito intensas. Então, no momento em que a gente passa por transformações tão intensas, é mais do que natural que a gente pare e repita questões filosóficas sobre o ser, como a gente se relaciona, sobre as nossas emoções, sobre a nossa racionalidade. Então, o campo da filosofia, assim como o campo da sociologia, hoje, são dois campos muito interessantes e muito importantes para que a gente possa, com o passar do tempo, compreender melhor quem somos, como as mudanças, por exemplo, no caso do século XXI, que é o que nós vamos ver aqui, as mudanças tecnológicas, elas estão afetando a forma como a gente enxerga o mundo. Então, essa é a questão central. Então, no dia de hoje, vamos falar sobre o filósofo, ele é o Bill Chuham. Gente, toda hora que eu for falar o nome dele, eu vou fazer pausa, tá? Porque, realmente, eu não estava preparada psicologicamente para poder pronunciar o nome coreano. Mas, entender a ideia dele, a gente dá conta, que é o que importa. Uma coisa que é muito interessante em relação a esse filósofo, porque ele é sul-coreano e ele trabalha na Universidade de Berlim, ele já está há muitos anos na Alemanha, e as observações que ele faz, são observações que é muito interessante. Vocês têm aqui, por exemplo, quem está aqui, e que, por exemplo, vai prestar Enem, você tem aqui um repertório muito interessante. Se você ainda é estudante, e está estudando filosofia, sociologia agora, você vai ter aí também um prato cheio. Agora, se você é um curioso, amante da vida, leitor, professor, e apareceu por aqui, com certeza, conhecer o pensamento deste, olha, meus dedinhos, desse sujeito aqui, é algo muito importante e vale muito a pena. Bom, então vamos lá, vamos ao que interessa. A primeira coisa é que essa obra, ela foi lançada em 2010, mas ela só foi traduzida para português e lançada no Brasil em 2017. Essa edição que está aqui na capa, que é a edição que a maior parte das pessoas teve acesso até hoje aqui, e quem leu no Clube de Leituras, provavelmente também leu essa edição, ela é uma edição de 2017. E ela começa de uma forma muito interessante. Porque a primeira coisa que ele vai fazer é uma análise, ele vai fazer uma metáfora, que ao mesmo tempo, ela não é só uma metáfora, ela tem aqui, bem-vindo, ela vem aqui de uma outra forma, com uma outra perspectiva, mas ele vai trabalhar com ideias biológicas e sociais ao mesmo tempo. Então, vamos lá. Boa noite, gente, que está chegando agora, bem-vindos. Opa, pessoal que está chegando. Então, vamos lá, gente. Então, o que acontece? A coisa mais legal é que quando ele propõe essa comparação, quando ele começa o livro com essa metáfora, ele vai nos surpreender, mas vai nos surpreender muito, com essa questão. Olha que coisa louca. Olha o que o tempo, como que o tempo muda. Olha como que ele começa. Cada época possuiu suas enfermidades fundamentais. Desse modo, temos uma época bacteriológica, que chegou ao fim com a descoberta dos antibióticos. Então, ele remete ao século XX, nessa hora, e ele vai dizer das transformações no campo da biologia, no campo da farmacêutica, e que provocaram uma mudança realmente significativa para a humanidade, porque nós vamos, dessa forma, controlando doenças bacteriológicas, nós tivemos oportunidades de expandir, de aumentar a expectativa de vida, principalmente nos lugares mais desenvolvidos, onde as pessoas vão ter maior acesso a recursos. Nós vamos conseguir ter uma reconcepção de espaços urbanos, higiene, saúde pública, porque agora você tem cada vez mais mecanismos para tratar essas doenças. Então, ao mesmo tempo que ele está pensando de forma metafórica, e nós vamos entender isso ao longo do livro, ele está trazendo um exemplo clássico para situar uma mudança. Então, vem comigo e vamos continuar, porque agora vai ficando show. Ele vai dizer o seguinte, Apesar do medo imenso que temos hoje de uma pandemia gripal, não vivemos uma época viral. Visto a partir da perspectiva patológica, o começo do século XXI não é definido como bacteriológico nem viral, mas neuronal. Olha só que é legal, nessa história toda. Bom, então vamos lá. Ele errou na previsão dele? Em 2020, a gente descobriu que a história não era bem assim, que talvez sim a gente também esteja numa época viral. Olha tudo o que aconteceu no mundo, olha como as nossas vidas foram transformadas por conta de uma pandemia. Então, a gente já sabe que... E aí, eu trouxe esse trecho, eu resolvi começar com esse trecho, porque eu acho que a gente precisa, agora a gente está vivendo um momento muito delicado da história, não é só do Brasil, da história da humanidade, em que a gente precisa começar a aprender, a interpretar o que é produzido e quando é produzido. Muitas pessoas são radicais, ao ponto, isso já aconteceu quando indiquei esse tipo de leitura para alunos ou para amigos recentemente, que é assim, ah, mas ele já começou errando, ele começou falando que não tinha uma epidemia, passou uns anos, veio uma epidemia. Mas por que essa visão dele, naquele momento, antes de uma pandemia, antes da pandemia, ela ter sido feita num outro contexto, ela tem que ser desqualificada? Claro que não, ela deve ser o quê? Ponderada. Porque se nós formos parar para pensar, quando ele fala que hoje nós estamos definindo esse século, ele é um século neuronal, neuronal em que sentido? Ele vai atribuir ao termo neuronal uma série de outras perspectivas patológicas que estão ligadas muitas vezes às questões mentais e que estão ligadas muitas vezes ao campo das emoções de uma forma geral. Então ele vai mostrar ao longo do livro como que hoje a perspectiva da emoção ela é definidora nas relações humanas, nas relações mercadológicas, políticas e também na ideia do próprio desempenho desse indivíduo. Mas vem comigo que agora eu vou explicar um pouquinho melhor essa ideia. Pessoal, só antes, já tem bastante gente aqui, quem estiver assistindo, quiser fazer algum comentário, perguntar alguma coisa, é só mandar, tá? Porque esse é um livro que eu sei que apesar de ser um livro curtinho, ele é um livro bastante denso. Então a gente tem que tirar as dúvidas e agora é a hora. Mas vamos dar continuidade aqui? Porque o nosso próximo passo vai ser o quê? Nós vamos chegar aqui agora na seguinte questão. Ele começa ponderando, porque para ele explicar o que mudou, ele tem que falar como era antes e a gente vai aprofundar nisso, para que quem ficou com dúvida aqui também nessa parte entender melhor. Esse daqui é tema muito cobrado no campo da sociologia, quem faz prova sempre acaba se deparando com o Foucault, tá? E o Foucault, ele lançou algumas questões no campo da sociologia que foram muito importantes. Dentre elas, a questão central que vai ser abordada no livro tem relação com a perspectiva que Foucault analisa do século XX de que vivíamos em uma sociedade disciplinar. O que seria essa sociedade disciplinar? É uma sociedade que ela vai ter como alguns pilares básicos, boa noite Gilberto, ele vai ter como alguns pilares básicos o medo, a disciplina, o controle e a opressão. Então toda a dinâmica da sociedade, como ela é controlada, como ela se comporta, como ela reage, isso vai estar sempre dentro desse quadro. O controle através do medo, da disciplina, o controle efetivo das pessoas, através do medo causado pela opressão. Então essas são palavras de ordem dentro dessa sociedade disciplinar que o Foucault vai localizar ali no século XX. Agora é importante a gente entender o seguinte, por que que esse camarada aqui, o Foucault, e a história do Foucault é muito legal, ele estudou alguns campos muito interessantes para construir essa ideia. Um dos principais pilares é a observação que ele fez do sistema prisional francês. E que vai estar condensado no livro Vigiar e Punir. No livro Vigiar e Punir, ele vai desdobrar mais essa ideia do que seria essa lógica dessa sociedade disciplinar marcada por um controle opressivo. O que que ele vai falar pra gente é que é importante que a gente entenda, porque a transformação, ela se dá de uma forma é menos radical do que aparenta, mas ao mesmo tempo com diferenças singulares. E é isso que o Bill Churran quer que a gente perceba. Quando o nosso queridíssimo Foucault constrói a teoria da sociedade disciplinar, ele tem como base, então é uma sociedade que ela ainda está ligada a esse trabalho industrial de uma forma mais visceral do que hoje. Então o que que acontece? Nós temos ali dinâmicas que vão estar sendo muito influenciadas pelas lógicas de produção industriais predominantes ao longo do século XX, principalmente no caso o Fordismo. Vamos lembrar do Fordismo, da linha de produção, cada um ocupa uma pequena função ali, faz um trabalho repetitivo, é um trabalho repetitivo durante longas horas. Então ele vai pensando a partir também deste cenário, que é um cenário característico do século XX. Nesse cenário característico do século XX, nós temos aqui algumas coisas que são importantes. Por exemplo, a vida disciplinada. Você vai falar assim, a minha vida disciplinada, é a hora que eu vou te mostrar hoje, que a sua concepção de disciplina, que a partir do olhar deste filósofo é completamente diferente da noção de disciplina apresentada pelo Foucault lá no século XX. Para ele, quando ele fala de disciplina, é o relógio, é o sinal da fábrica, falando o horário de começar a trabalhar, terminar a trabalhar, é o sinal do colégio, é o seu despertador tocando. Hoje, a nossa disciplina, quando a gente pensa nela, a gente está sempre muito ligada à nossa performance, e não a um agente externo de opressão. A gente continua acordando, né, obviamente, com o despertador tocando, um terror universal. Mas, o motor que leva ao nosso condicionamento é outro. Tanto que ele vai falar que lá no século XX, isso o Foucault, tá, gente? O Foucault lá no século XX, ele vai falar, por exemplo, da questão dos corpos condicionados. O condicionamento a partir do corpo, corpo docilizado. O corpo que passa horas trabalhando da mesma forma, o corpo que ele sabe que ele tem um desgaste, que ele é controlado a partir da perspectiva corporal, física, tá? Então, vamos imaginar que numa sociedade disciplinada, você tem um recurso, por exemplo, da violência. A violência como uma estratégia de educação, de controle, né? Então, a gente vai ver, por exemplo, a normalização, como no caso, né, das gerações mais antigas dos pais, usando de violência para educar seus filhos, algo que hoje é inconcebível. nós temos, vamos imaginar que existia formatória nas escolas. Então, assim, imagina hoje, por exemplo, quem está aqui, que é meu aluno, por exemplo, sabe, olha a diferença da nossa relação para uma relação lá atrás. Isso quer dizer que eu estou ensinando mais ou menos ou porque nós enxergamos as nossas relações diferentes, né? E aí, essa vida sempre pautada nesses dois pilares, repetição e violência. Repetição e violência. Aí você vai me falar, mas isso continua, pode até continuar, mas o que que o filósofo lá na sociedade do cansaço, ele vem mostrar para a gente que o século XX, ele alterou bases muito profundas. Ele vai alterar lógicas que a gente já estava basicamente condicionado. Então, o que que ele vem mostrar para a gente? Qual vai ser a grande mudança? A grande mudança, ela está ligada ao processo natural pós-Guerra Fria, tá? Então, a gente tem o fim da Guerra Fria ali, 89, o marco, a queda do Muro de Berlim. E a partir de então, essa ideia do fim do mundo polarizado, deu lugar à ideia de um mundo em globalização, um mundo cada vez mais globalizado. E pensando na perspectiva da globalização ampla, pensando desde a integração do comércio mundial, vamos imaginar que hoje você vai abrir seus aplicativos, o seu shopping para comprar uma bujinganga, o AliExpress, o Shein para comprar uma roupinha barata da China. Você tem essas vertentes mesmo da gente vir e organizar essa integração comercial, mas nós também temos outras perspectivas de integração. Nós temos a perspectiva de integração comunicacional, né? Então, por exemplo, quem puder aí, joga aí, de onde você está me vendo. Eu quero saber de onde você está me vendo, porque provavelmente nós não teremos muitas pessoas da cidade onde eu estou. Eu estou em Caraguatatuba, São Paulo. E você, onde é que você está? Então, olha para você ver, a gente tem novas formas de possibilidade de comunicação, de aprendizado, de relacionamentos políticos. Então, por exemplo, hoje, qual que é uma grande briga que eu tenho? É impossível ter uma consciência política clara se você fica presa apenas à discussão midiática aqui no Brasil. Então, aqui, nós temos aqui Betim presente, Betim, Minas Gerais, olha para você ver. Santo Ângelo, Rio Grande do Sul, que maneiro, Leonardo. Nós temos aqui uma presença ilustre do Sul, de Minas, olha que coisa gostosa. Então, nós temos uma outra perspectiva, é outro mundo. É outro mundo, gente. Olha para você ver, Rio Grande do Norte, o Jean-Claudio, Gabriela está em BH. Olha, estou gostando, gente. Estão praticamente em todas as regiões do Brasil. É isso aí, olha que coisa gostosa. E olha que oportunidade maluca. Nós temos oportunidade, não é só, por exemplo, de assistir. Você não está assistindo a live. Você está se comunicando comigo. E a partir dessa comunicação, por exemplo, eu vou conseguir te mostrar questões que elas são íntimas, elas derivam também, elas vão transitar também pela parte pública. e você vai pensar questões que são tanto de âmbito pessoal, político, econômico, ou seja, quando se fala globalização, é um processo realmente muito, mas muito amplo. E aí, esse processo, ele tem um elemento fundamental, que é a revolução digital. Ele vai dar esse nome, nós vamos ver que, aí eu vou trazer no clube de leitura, várias leituras sobre esse assunto, para a gente ver que autores diferentes vão dar nomes diferentes, porque é um processo que a gente ainda está vivendo, então é natural que vários nomes venham a aparecer. Aquela ideia do consenso, o consenso demora tempo, gente. Como é que a gente fala em relação ao consenso em algo que está acontecendo agora numa velocidade maluca? Eu estava aqui outro dia contando a música que eu adorava, que eu tinha gravado na fita cassete numa rádio, que eu ficava escutando a rádio, torcendo para a música tocar, para que ela tocava, eu ia lá e gravava. Hoje. Hoje eu, inclusive, fico enjoada das músicas e quero escutar mais músicas. Eu quero mais. Eu quero mais. Eu quero mais. Eu quero mais. Eu preciso ter novas emoções e sensações o tempo todo para me satisfazer. Entendeu que essa revolução digital, ela é pesadíssima? Ela é muito além do que o WhatsApp? Ela mudou as minhas sensações, as minhas relações. Se antes eu escutava aquela fita cassete 30 mil vezes por dia, hoje eu faço uma lista por mês no Spotify, no final do mês eu já não aguento mais as mesmas músicas, eu tenho que conhecer alguma coisa nova. Então, isso é uma mudança. É uma mudança e é o meio digital, ou seja, nós temos uma relação muito íntima com a tecnologia, é a tecnologia que de alguma forma está operacionalizando uma transformação em âmbito mundial. Então, ela, a revolução digital e a globalização estão aqui caminhando lado a lado juntinho. Então, vamos pensar um pouco mais sobre isso. Maria Clara falando de Matheus Leme, bem-vinda. Adoro meus amigos mineiros. Bom, gente. Saudade de Minas, sou. Ô, vontade de Minas. Ó, vem cá. O que surgiu também nessa confusão toda? novos trabalhos, novas formas de trabalhar. Essas novas, esses novos trabalhos, essas novas formas de trabalhar, isso é muito maluco, na verdade, né? Se a gente for parar para pensar, isso tudo está mudando e está mudando. Ó, temos um baiano também, adoro. Saudade da Bahia também, ó, gente. Bahia, abençoada por Deus. Ô, saudade de Salvador. Pandemia acaba logo que é preciso viajar. Enfim, mas o que que acontece, gente? Quando a gente fala de novos trabalhos, eu já percebo, eu acabei de falar da pandemia, já vou até pegar. Eu sou professora, mas eu não entro mais em sala de aula. Olha que loucura. E hoje eu trabalho na sala do meu escritório, que eu montei num quarto da minha casa. Não é só um novo trabalho. É uma nova forma de trabalhar, consegue perceber? Eu estou falando de uma outra dimensão do que a gente entende por trabalho, né? Vou contar um caso aqui, mas é porque isso daqui é um negócio muito louco. Quando eu estava, isso há muitos anos atrás, não gosto nem de lembrar, porque eu me sinto muito velha, mas estava dando aula, eu morava em Belo Horizonte ainda, e aí eu voltei a morar com os meus pais. E meu pai é daquele trabalhador disciplinado lá, ó, ele é da sociedade disciplinar. E eu lembro que pra ele, a gente tinha um choque de realidade muito grande, porque enquanto o Didi trabalhava em casa almoçar, eu tinha trabalhado de manhã, ia pra casa, almoçava, dormia, porque eu ia dar aula à noite. Então, quando ele chegava do trabalho, eu estava saindo pra trabalhar. E era muito claro que a gente tinha já duas concepções completamente diferentes de trabalho, exatamente por conta disso. Porque a gente estava vivendo uma transformação. E nessa transformação, o que que dançou? O que que dançou foi a regulamentação trabalhista. No mundo inteiro, nós estamos passando por um processo de que? Flexibilização. E essa flexibilização significa oportunidades aonde eu dependo cada vez mais da minha própria produtividade. Então, eu não tenho mais um patrão atrás de mim falando que eu preciso bater meu cartão. Em compensação, se eu não trabalho direitinho, eu não tenho dinheiro pra pagar as contas no fim do mês ou pra fazer outros projetos. Então, olha que loucura. É essa que é a grande sacada. Então, você começa a ter de um lado uma maior flexibilidade que vai ser vendida pra sociedade mundial, em termos mundiais, como a libertação, a vida sem patrão. Trabalha a hora que você quiser. Aonde você quiser. Em compensação, você começa também a não ter mais nada, nenhum outro tipo de suporte a não ser a si próprio. Essa é a transformação central. Para Bilchurran, essa é a base pra você entender. É a partir daí que vem a sociedade do cansaço. Dessas novas perspectivas. Só uma pausa pra dizer que a Maria Clara, ela manda uma mensagem dizendo que ela tá aqui. Ela e o Bernardo, na sala da minha casa, gente. Isso é que é audiência. Tudo pela audiência. Adoro. Até dentro de casa, a gente tá audiência. Tô aparecendo na televisão, se bobear. Olha que luxo. Glorioso. Quem diria? Mãe? Tô na Globo. Não. Tô no YouTube. Globo lixo. com esse cara. Bom, agora vem cá. Vamos voltar pro livro? Tem uma treta em um livro que é muito louco. Ele vai falar então dessa nova forma de organização coercitiva. Entendendo a coerção como essa forma de controle social. Então, basicamente, do que que eu tô falando? Eu basicamente tô falando de que nós estamos pensando nas formas de controle do indivíduo. E se ela é neural, a gente tá entendendo que cada vez menos o indivíduo tá preso pela disciplina do corpo e ele agora tá cada vez mais preso às armadilhas e à disciplina da mente e às suas consequências. Para ele, isso deu origem ao que ele vai chamar de sociedade do desempenho. Agora, meu amiguinho, que você tá aí me assistindo, pensando na sua vida, até agora foi light. Agora vai ficar barra pesada. Porque agora não tem jeito de você ler esse livro, não tem jeito de você refletir esse livro sem pensar em quem você é, o que que você anda fazendo, o que você anda pensando, o que você quer pro seu futuro. Porque agora ele vai mexer na nossa condição enquanto indivíduo dentro dessa sociedade do desempenho. Por que desempenho? Porque tudo é desempenho hoje, gente. Quem é que? Agora eu quero saber existe alguém assistindo essa live que agora que nunca sentiu culpa porque tava sem fazer nada? Dando aquele descanso? Mesmo que pudesse. Tinha nada pra fazer, mas o ócio completo, sem celular, olhando pro teto, gostosinho, tirando aquele cochilo depois do almoço que você perde a hora, acorda às seis horas da tarde. Hoje a gente sente culpa. Hoje a gente precisa ser produtivo nas nossas horas vagas. Gente, veio uma pandemia mundial. a gente não sabia direito a sensação de que ia morrer todo mundo. Eu se abria o seu Instagram, se abria o YouTube, dava vontade de chorar. Porque era primeiro todo mundo, tem que aproveitar o tempo, tem que ser produtivo. Aí era a história de que tinha que aproveitar e malhar, porque você tem que cuidar do seu corpo, porque você tem que cuidar do seu corpo, a gente tem que cuidar do meu corpo, tem que sobreviver. Eu não sei o que eu faço pra sobreviver ainda. Tô falando isso lá em abril de 2020, que você tava lá perdidão. Você vai ficar pensando nisso? Amigão, se você conseguiu, parabéns. Aí vai aprender a fazer isso, é curso daquilo, é curso dali. Aí você vai ficando louco demais. Aí a Maria Fernanda tá falando, ó, pra você ver, é gatilho, culpa demais, você fica doido. Doido. Aquilo, olha pra você ver que loucura. Aquilo que era assim, por exemplo, acordar e escrever no papel, o que você precisa fazer num dia? Eu passei por essa crise, e agora eu tô melhorando, porque a gente lê, reflete, faz terapia, vai pensar na vida, porque olha que doideira. Antes escrever o que eu tinha pra fazer no dia, na semana, o tal do planner, era uma forma de organização. De repente virou uma forma de sofrimento, porque você precisa ser cada vez mais produtivo, então cada vez o seu planner tem mais coisa pra você fazer num dia. Cada vez menos você consegue fazer uma coisa por dia, porque você tá distraído. E aí você tá gastando tempo, com outras coisas, né, amigão? Né, amigona? E aí o que que aconteceu? Nessa brincadeira, todo dia você tá frustrado, você olha seu plano e fala, nossa, não cumpri minha meta. Nunca é o suficiente, nunca tá bom, você tem sempre que se superar. E se você tá achando que isso começou ontem, começou ontem não, o barato é antigo, a coisa já tava fritando a nossa mente sem a gente perceber, ó, quer ver? Então você tem uns exemplinhos pra gente. Propagandas, eslogans, acompanha comigo aqui, esse é roteirinho do mal. Muito bem que a gente curtia. Os cringe que tão aqui, quem não gosta de cringe, tão pras pessoas com mais de 35 que tão aqui presentes. Vocês lembram da propaganda em 1992 da Tesouro do Mickey? Ah, inclusive tive uma, que saudade. E olha porque que eu acabei de falar, nossa, tive uma com orgulho, achando que eu tô tirando mó onda. Mas a propaganda é que me ensinou isso. Porque a propaganda era um menino tirando onda, apontando pra câmera e falando, eu tenho ou você não tem? Pra ser legal, você tem que ter. Aquilo ficava buzinando, gente, era um minuto do eu tenho e você não tem na sua cabeça, amigão. Sua mãe sofreu por conta disso, porque certamente você tinha idade nessa época, você já era vivo, ou você fritou a cabeça da sua mãe querendo uma tesoura dessa, tanto que a minha me deu. Então o que que acontece? Você começa a dizer ao outro cada vez mais, eu tenho, você não tem, você tá estimulando uma competição onde você precisa se enquadrar. E pra você se superar, e aí vem aqui, a Apple, e aí a gente tem o Steve Jobs como um símbolo dessa sociedade do desenvolvimento, porque qual que é o rolê do Steve Jobs? Qual que é o rolê da Apple nessa época, lá em 97, nisso dos anos 2000? Você vai fazer diferente, ele era um homem que ele pensou diferente, ele se autorealizou a partir desse pensamento próprio, diferente. Então você começa a ter aquela ideia de que você tem que se diferenciar do outro. Isso é um horror, gente, você não pode mais ser um cidadão comum. Você tem que ser mais bonito em alguma coisa, mais foda em alguma coisa, você tem que ter uma habilidade extraordinária. Isso é a sociedade do desempenho, consegue perceber? Olha como o Steve Jobs pra uma geração, ele é herói. Pra outra, você já fala, gente, Steve Jobs é herói, aonde senhor? Aonde? pra mim ele é mais um clássico burguê safado, aquela caixotinha do supermercado que você vai classificando todo mundo, pra mim ele é o famoso burguê safado. Ah, mas ele inventou alguma coisa nova, o que? A obsolescência programada, fazer as coisas durar menos pra você lançar um modelo novo com quase nada de melhoria? Então é basicamente disso que eu tô falando. Aí tem outra propaganda aqui, gente, que também aí é demais. Capa de caixa de tinta de cabelo da L'Oreal, em média, excellence. Véi, demais. Quem nunca? Eu já roubei tinta da minha mãe pra pintar cabelo escondido com média. E olha por que que provavelmente eu fiz isso. Porque vinha nas capas assim, cor de estrela, cabelo de novela, ou seja, você não pode ter só o seu cabelo pintadinho, não. Você tem que ficar igual a estrela. Você tem que ser especial. Você tem que se diferenciar. E aí, teve a Nike, teve a comemoração da Nike dos 30 anos, que é muito louca, né? Que é o Just Do It. Faça, só faça. Você faz. Você não depende do outro. Você é responsável pelo seu próprio progresso. Gente, isso é lindo na teoria. É óbvio, é natural que a gente vai ter uma tendência a buscar o nosso melhor. Mas o momento em que isso vira um aprisionamento é que é o grande problema. O problema da sociedade do desempenho não é você buscar o seu melhor. Não é você correr atrás dos seus objetivos. O problema é que isso não é o que parece ser. Isso é uma lógica a qual, ao invés de você se libertar, você está é preso. E aí, lembra da violência neural? Aqui a violência neural aqui nessas propagandas. Olha como você está sendo condicionado. Então, vamos para a frente que vocês vão ver que ainda temos mais coisas pesadas para pensar nisso. Então, olha só, uma das campanhas que vai, de alguma forma, inaugurar essa sociedade de desempenho que era um símbolo de uma mudança, de um crescimento, de um novo momento da história dos Estados Unidos. O slogan de campanha um dos mais importantes do século XXI que foi do Obama era Yes, we can, nós podemos. porque essa lógica do desempenho, ela também tem as suas origens nos Estados Unidos, ela também tem, vamos dizer assim, um eco nos Estados Unidos que remete à ideia do século XIX, do homem que ele se auto-realiza nos Estados Unidos, o self-made man, aquele que ele é dono do seu próprio destino. E aí, os Estados Unidos, o Obama captou esse sentimento e sobre traduzir, a equipe de marketing dele brilhou à época, porque eles conseguiram traduzir isso muito bem. Era um momento de uma ideia de virada política, os democratas, eles apostavam no esgotamento, no cansaço com a política dos republicanos, principalmente com a política militarista. E o Obama, ele vem muito forte com esse símbolo de mudança da autorrealização. E uma coisa que pouca gente diz, mas que é bom a gente lembrar, que o Obama foi o primeiro presidente negro dos Estados Unidos e que uma coisa que foi importante para ele naquele momento era o quê? estar ao lado, dialogar com a comunidade negra. E esse slogan para a comunidade negra, ele também tem um significado, ele vai também de alguma forma incluir ou de certa forma disseminar essa ideia da sociedade de desempenho a um ponto em que a população que passou por décadas, séculos, vamos dizer assim, a população negra nos Estados Unidos de preconceito, de segmentação, de uma série de problemas relacionados ao racismo, o Obama está dizendo para ela o seguinte, você vai passar por cima disso porque você pode, você vai se auto-realizar. Então, é uma mudança também até nessa lógica. Então, olha para você ver, são muitas coisas que passam desapercebidas e por isso a filosofia é tão importante, entendem? Por que eu escolhi um livro de filosofia, de um filósofo atual para o clube de leituras? Porque a gente precisa pensar esse mundo hoje com um olhar crítico, que ele não é o olhar da política. Eu não botei esse cartaz para falar sobre a política do Obama, para falar sobre como que a política funciona no século XXI, mas para mostrar que isso daqui acaba interferindo na forma como nós nos enxergamos, nós nos percebemos como sociedade e como indivíduos. Então, é aí que o bicho começa a pegar. E aí, se a gente for fechando esse, dando aquele close, a gente vai chegar ao ponto que nós vamos perceber o seguinte, que também uma das características dessa sociedade é o quê? A positividade tem que ser positivo, você consegue, vamos lá, uhul! E o desempenho, ele se extrapola o indivíduo. E aí, acontece o fenômeno. Lembra lá no início quando a gente falou da revolução digital? Um advento das redes sociais que hoje fazem parte das nossas vidas entendendo que o YouTube, aqui ó, você tá aqui, você tá me vendo? Aqui é uma plataforma de streaming, mas que tem características de redes sociais. Nós estamos falando de YouTube, nós estamos falando de Instagram, TikTok, Twitter, nós estamos falando de WhatsApp. Quando a gente pensa nesse mundo digital, a gente tem que pensar que a gente também cria uma persona digital. Se você não me segue, aproveita, inclusive, me segue lá no babi.tosts no Instagram, você vai chegar lá, você vai falar, uai, professora, porque lá é a minha persona. Aquilo não é quem eu sou necessariamente, é quem eu quero que vocês me vejam. Eu não vou ficar tirando foto com a barriga molhada, lavando louça todo dia, postando, falando, hum, a vida da dona de casa é lavar louça. Mas se eu ver alguma coisa bonitinha, se eu for passear com meus cachorros, ver alguma coisa na rua legal, eu vou compartilhar. E aí, o que que acontece? O que fica oculto, todo mundo sabe o que acontece, mas ninguém consegue racionalizar. Então, as personas digitais, elas tendem a se preocupar em mostrar esse desempenho e essa produtividade, essa positividade, mesmo que a pessoa não perceba. Mesmo que a pessoa só poste foto de comida, de gato, a gente precisa entender que muitas vezes o que move ela é esse sentimento. Então, aí é que a coisa vai ficando complicada, porque se lidar com os indivíduos nesse mundo físico já era complicado, agora a gente tem que lidar com essas duas esferas, o físico, a persona digital e o quanto a persona digital interfere na vida desse sujeito físico. Já parou para pensar nisso? Isso daí dá uma bugada na mente, viu? Eu vou falar que isso daí buga a mente facinho. Olha só, trouxe até um trechozinho que fala bem sobre isso, as pessoas têm um desejo quase pornográfico de exibir sua privacidade. O próprio conceito de privacidade está super em crise. Nós vamos trazer livros aqui sobre esse tipo de assunto também. Elas expõem seus pensamentos, seus momentos privados, seus sentimentos e tudo o que são ou fingem ser. É o grefeu finge porque fingem. Fingem ser. A nossa persona digital, ela é construída. Se ela é construída intencionalmente, se você escolhe uma foto para postar, se você escolhe palavras para tweetar, ela é intencional. Então você tem que ter a clareza que por mais que você tenha que ser honesto e sincero nas redes sociais, aquilo é a sua persona digital. Existe uma diferença, ela é conectada com você. Mas você precisa ter essa dimensão aqui, que quando a gente fala finge, não é o cara que finge que é rico, a menina que bota um monte de filtro e finge ser o que não é. Não, eu estou falando de uma coisa mais objetiva. Através das redes sociais. Todo mundo faz isso voluntariamente. O poder não precisa mais interferir ou se infiltrar nos segredos de ninguém, pois essas pessoas oferecem tudo isso de forma espontânea. Tanto que uma das coisas que aconteceu e foi fato é que houve uma mudança, por exemplo, no próprio mercado de fofoca. O fofoqueiro hoje é o que viraliza a notícia, porque normalmente mesmo você acompanha o seu artista não é esperando a fofoca do fofoqueiro, mas acompanha nas redes sociais quem você gosta, quem você quer saber dos babados, você vai sempre onde? Na rede social da pessoa. Então, olha só, pensando nessa questão de privacidade, de você expor a sua vida de forma voluntária, você mudou a dinâmica de poder. E mudando essa dinâmica de poder, o que está acontecendo? Você deixa de ter um agente externo de controle e os agentes de poder e de controle eles estão cada vez mais invisíveis e eles vão ser cada vez mais internos. Eles estão cada vez mais de uma forma interna dentro do sujeito. Ele não tem mais aquele controle no dia a dia externo onde ele sabe dizer quem manda nele. Hoje a gente não sabe dizer quem manda na gente. E essa é uma grande questão. Eu já trabalhei para vários lugares onde eu sequer sei quem era o meu chefe. Eu recebo uma encomenda, eu presto um serviço como uma empresa e acabou. Então é mais ou menos isso. A fonte de poder ela não é mais visível. E a gente tem parte nisso no momento em que a gente de forma voluntária reforma ou reorganiza o que nós entendemos por privacidade e tudo mais. Mas a coisa vai ficando pior. Por quê? Quem aqui já ficou de bed depois de dar uma voltinha nas redes sociais? pela seguinte razão parecia que estava todo mundo bem parecia que todo mundo estava conseguindo segurar a onda que todo mundo conseguia todos os dias malhar meditar comer bem menos você. Que eu já tive essa pilha. Eu acho que todo mundo aqui já viu. Pilha, por exemplo, você vê pessoas que você conhece há muito tempo e aí você olha a pessoa e fala nossa, a pessoa está bem nossa, a pessoa está com a maior cara de que está rica nossa, a pessoa está com a maior cara de que está feliz e aí você começa a pensar nossa, a minha vida está aqui esse caos e às vezes minha filha está todo mundo no mesmo barco furado a Maria Clara já aí Maria Clara eu adoro aquela figurinha de WhatsApp que tem o Titanic relaxa estamos todos no mesmo barco aí embaixo Titanic no caso então assim a verdade é essa a era Good Vibes total total qual o Insta todos os Instas até no meu aqui Babi.tost você vai ficar puto uma hora com conta de positividade vai falar mas essa menina não fica com raiva não aí Gabriela também foi um dos rolês mais errados que eu tive na minha vida nossa nessa pandemia você sabe um tempo que estava me pirando na pandemia eu falei gente todo dia eu estava ficando mais feia todo dia parecia que as pessoas estavam ficando mais bonitas aí eu descobri que os filtros estavam cada vez mais poderosos falei ai graças a Deus eu fiz até uma faxina gente de muito mentira assim eu já nem sigo mais pra não dar BO agora olha que loucura isso daqui o autor trabalha no livro então se você achou que isso era neurose sua que era coisa da sua mente não é não olha só eu trouxe até um memezinho aqui maravilhoso um desenho maravilhoso ser feliz é uma escolha quem nunca viu isso as blogueiras fitness então adoram esse discurso mas enquanto ela está postando que ser feliz é uma escolha lá dentro lá por dentro dela ela está não posso pensar nada negativo que vergonha eu tenho que me sentir feliz aí é o que a gente está falando o Matheus chamou de era good vibes o autor vai chamar de auto vigília e muita gente hoje chama de que? de positividade tóxica então a positividade tóxica que vocês escutam falar e o autor vai chamar isso e é mais ou menos a mesma ideia de auto vigília é exatamente esse rolê de que você começa a se culpar você não só mostra uma faceta que nem sempre é real como você também quando às vezes você nem mostra ah eu nem sou de postar mas você se culpa por não estar como as outras pessoas estão positivas felizes realizadas satisfeitas então você passa a ter uma auto vigília o tempo todo não posso ficar mal a peteca não pode cair eu não posso engordar eu não posso emagrecer eu não posso cortar meu cabelo eu não posso não sei o que eu não posso não sei o que e de repente a sua vida é sempre cada vez mais se enquadrar em algo que é um padrão de desempenho é aí que é a sacada porque todo mundo acha que quando a gente fala isso ah é porque a gente quer o que o outro tem porque a grama do vizinho é mais bonita mas vai muito além disso a beleza desse livro é tirar um monte de coisa que está lá na nossa mente que a gente vive que a gente vê e que na prática pode ser explicada a partir de bases filosóficas racionais é verdade nós estamos dentro de uma sociedade onde você precisa mostrar o seu desempenho e aí pensando nisso continuando a vibes aqui olha qual que é a oi Ailton bem-vindo olha qual que é o rolezinho aqui da pesada o cumbo da bad trip que eu chamo super exposição mais super competição que é só isso que a gente vê nas redes acaba levando a um sentimento muito maluco que é o sentimento de solidão olha que viagem maluca eu trouxe aqui um outro desenho por conta disso aí você está lá no seu Instagram você está na sua vida que linda autoestima que eu construí para mim toda trabalhada na terapia toda trabalhada na aceitação aí você abre seu Instagram cinco minutos depois oi linda vamos comparar a sua vida com a das pessoas perfeitas da internet então você está o tempo todo transitando você está o tempo todo se sentindo exposto a uma super exposição quando você posta e quando você não posta você está vivendo aquilo ali aquilo ali já está por si só significando esse combo do mal e isso vai te gerando gente cada vez mais o que e o nosso queridíssimo Bichu Han ele fala muito legal sobre isso sobre a questão de como isso provoca cansaço exaustão e culpa por que que isso é legal por que que é tão legal quando ele fala isso porque quando ele fala exaustão cansaço e culpa ele abre margem para a gente entender que por exemplo é cansaço para a geração da sociedade disciplinar do século XX é outra coisa é trabalhar o dia inteiro e estar com a perna doente ficar em pé é ele está cansado de trabalhar de segunda a sexta e chegar em casa à noite ele vai te dar uma noção de cansaço que ela é material lembra que ele falou da violência neural agora hoje quando a gente fala em cansaço exaustão as primeiras questões que aparecem para a gente são questões de ordem psíquica eu estou cansada descansada mentalmente não eu durmo mas não consigo descansar eu estou exausto então olha para você ver mudou a relação mudou essa percepção e aí entra o lance louco da culpa porque aí você começa a se sentir cada vez mais culpado porque você não está dando conta da sua própria vida você está doente talvez você esteja absolutamente normal você só vê só esteja sendo mais uma peça da engrenagem da sociedade de desempenho na nossa sociedade de desempenho nada nunca é suficiente e talvez isso que te afete aqui o Nicolas mandou uma mensagem aqui Babi essa anomalia foi gerada de modo natural e os grandes aproveitaram ou induzida e planejada então vamos aqui Nicolas o que o livro e outros autores mostram é que não é nenhum nem outro é uma conjunção de fatores à medida em que as dimensões tecnológicas foram se alterando e novas possibilidades foram sendo criadas nós também vamos ficar vulneráveis para que as fontes de poder econômico político se apropriassem dessas novas formas de se compreender a sociedade no finalzinho da live na hora que a gente estiver já nesse fechamento é tudo livro daqui a um pouquinho eu já vou falar exatamente sobre isso então a gente tem que entender primeiro isso não chega a ser uma anomalia parece uma anomalia mas isso é uma forma de percepção da dinâmica da sociedade porque quando a gente pensa em anomalia a gente pensa naquilo que está fora do padrão fora do normal e o que eu estou mostrando é que a sociedade do desempenho ele basicamente ele está falando de uma outra questão ele está falando o contrário ele está falando que esse é o modo desoperante e que a gente tem que pensar sobre esse modo desoperante para transformar a Mari mandou a seguinte mensagem não tenho mais estômago para postar nada nas redes sociais não consigo hoje a minha utilização ela é muito profissional também até quando eu posto foto para ganhar biscoito é a sociedade do desempenho eu estou jogando esse jogo aí que eu estou falando com vocês quando eu faço isso mas eu faço uso profissional então eu vou postar alguma crítica alguma ponderação porque é esse o meu objetivo mas no geral expor a minha vida falar que eu gosto que eu não gosto muito difícil isso daí que é o grande barato Inácio o pior de tudo é que esse comportamento é anômalo gente o pior de tudo é que não é anômalo da sociedade educou algoritmos que retroalimentam esses processos nas redes sociais é aí que está a treta exatamente é aí que está a treta então o que acontece é isso por isso que foi muito legal a pergunta do Nicolas porque ela casa exatamente com isso olha é uma coisa dando condição para outra acontecer quando você tem um algoritmo já funcionando fica mais fácil vender os dados como no caso do escândalo da Cambridge Analytica do Facebook para Steve Bannon e companhia limitada para a campanha do Trump porque você já tem inteligência e tecnologia para poder usar dessa lógica social agora para o proveito desses poderes mas não é anomalia é o modo da sociedade bom então vamos lá que aqui a João também mandou uma questão legal professora nesse livro o autor fala diretamente sobre redes sociais dado a data em que foi publicada então para começar em 2010 gente rede social já existia já funcionava em 2010 nós já tínhamos passado pela experiência várias né porque a gente acha que tudo começa com Orkut mas a gente já passou por ICQMSN a gente já entrou na lógica que aí sim a gente chama de rede social de Orkut o Facebook inclusive o Facebook estava começando a caminhar para o seu auge então quando o livro é lançado ele não fala diretamente de rede social mas ele fala dos tipos de comunicação e dessas pessoas digitais que são criadas em redes sociais tá então ele não fala sobre a forma de funcionamento das redes mas dessa noção da criação de uma pessoa digital que se comunica através das redes tá agora obviamente que assim como ele se equivocou ao falar né porque se equivocou não bate na boca porque aí eu estou falando o contrato que eu disse antes como ele falou antes da pandemia e ele vai falar que não existia então esse mundo viral e o mundo mostrou que as coisas mudaram naturalmente algumas questões que ele colocou também vão se transformar ou nós vamos aperfeiçoar a visão que tínhamos naquela época hoje a partir do pensamento dele tá mas que já ele já quando ele fala sobre personas digitais ele já está remetendo as nossas figuras na rede social e você pode ter certeza a dica e aí João ele tem várias entrevistas e ele tem algumas entrevistas falando sobre a sociedade do cansaço e algumas entrevistas dele ele fala um pouquinho mais detalhadamente porque elas foram feitas depois então ele já aborda um pouquinho melhor a questão das redes sociais então se você procurar aí no YouTube você vai achar e acho que você vai ver como que ele mesmo vai traduzir e aperfeiçoar essas suas próprias ideias tá mas aqui gente vamos que vamos que eu tenho 10 minutinhos aqui MySpace o MySpace é de 2010 isso mesmo gente o tempo passa nessas horas eu me sinto como a idosa da internet eu estava aqui quando isso tudo aqui era mato tá gente no ICQ brigando com a minha mãe ó então a gente já falou sobre isso sobre essa questão de como os algoritmos eles funcionam e aí entra um detalhe importante se na sociedade do desempenho você está sempre frustrado porque todo mundo parece ser mais bem sucedido que você você não tem o mesmo desempenho que as pessoas o que que acaba acontecendo aqui moçada nós temos aqui verdades inconvenientes ninguém quer mentiras e ilusões reconfortantes todo mundo quer e aí todo mundo querendo o que que vai acontecer nós vamos ficar vulneráveis ao surgimento de coaches o que que o coach é gente primeiro ó não sei quem está aqui no público então mas assim me desculpem mas eu tenho que dizer coach é não é ciência tá não existe um fundamento científico ela é um método tá então por exemplo tem psicólogos que são coaches mas o coach é outra coisa o coach ele entra nesse veio aí que a gente estava falando que quem se apropria de quem o coach é uma apropriação de uma necessidade onde você chega e apresenta mercalologicamente para ganhar uma grana uma sugestão e eu anotei gente porque assim para a gente não falar besteira e tal eu fico com muito medo às vezes de me equivocar então eu fui lá no Instituto Brasileiro de Coaching só para apresentar uma definição a definição de coaching pela IBC olha que viagem gente se isso não é purinho sociedade de desempenho profissional então o que que é o coach é o profissional que ajuda pessoas de empresas a saírem de um estado A para chegar a um estado B o que é isso não entendi a única coisa que eu entendi é o seguinte ele trabalha com a noção de desempenho se eu saio do A para o B então mesmo sendo meio surreal essa ideia se eu saio do A para o B qual que é a única coisa que eu tenho certeza aqui que eu estou tentando ali mudar o meu desempenho agora olha que doideira gente vocês já pensaram quanta gente na internet vendendo essa ideia você me paga uma grana eu ajudo você a resolver sua vida você vai ter um desempenho melhor você vai alcançar os seus objetivos e não é só isso não tá moçada líderes espirituais e religiosos e quando eu estou falando de líderes ah os mentores é mentor mentor parente do coaching ele é só um pouco mais honesto porque o mentor pelo menos ele está te vendendo na lata ele vai falar eu vou aqui te ajudar você vai me dar a grana e eu vou te ajudar muitas vezes não vai conseguir mas o coaching ele se ele se vale de um discurso psicológico que é um pouco treta se bem que tem muito mentor que é assim também tá e lembrando uma coisa junto dessas mentorias o que que também entra na sociedade desempenho que a cara disso que nós estamos falando pirâmide pirâmide sociedade desempenho tem pirâmide de mentor que você entra pro grupo X aí uns ajudam os outros não sei o que mas você só ganha dinheiro ou você só consegue sair quando você coloca outras pessoas dentro desse grupo são os clubes os clubes de mentoria aí ó é o coaching remodelado depois que os coaches começaram a ficar com o filme queimado você quer saber a real? ai 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 agora vamos lá porque quando a gente fala de líderes espirituais religiosos também fica todo mundo achando que eu vou falar ah eu vou falar de líderes de igrejas não gente eu tô falando até do tarôzinho inocente que você assiste no youtube tipo eu quem nunca sabe o nosso pozinho sabe aquela pessoa que traz uma mensagem de paz que você gosta de assistir pra você se sentir espiritualizado pra você ficar bem né o aplicativo que te ajuda a se conectar com o seu eu espiritual porque na verdade isso é um buraco você tá precisando preencher isso com alguma coisa que te faça preencher esse vazio e entender que você pode mais alguém que te dê essa força que você tá achando que você não tem então gente a parada é muito doida é muito doida então esses rolê tudo que nós estamos vendo aqui você imagina isso tudo é dinâmica da sociedade não é anomalia aqui o Gilberto falou seria o coach o guru pessoal ele é o guru pessoal só que ele é o guru pessoal com meta o guru pessoal não é aquele que ele vai dar só um conselho ele vai chegar assim ah eu acho que você deveria direcionar sua vida pra isso você tem que direcionar sua vida pra isso mas em três meses você tem que aprender a falar inglês você tem que aprender você vai fazer crossfit vai malhar vai tomar whey vai ficar musculoso vai fazer harmonização facial vai ter disciplina vai acordar às seis da manhã vai meditar o coach é um guru pessoal com metas muito bom Gilberto nunca tinha pensado nisso ah gostei a ideia é basicamente essa você imagina que loucura então vamos pensar a saída da sociedade disciplinar onde você tem alguém dizendo pra você o que você deve fazer o tempo todo te cobrando e sendo violento e opressor em relação a isso agora quem faz é você mesmo e paga por isso e sofre por isso é muita doideira né gente por Deus seis da manhã não né Nicolas quatro cinco diz que um povo que faz live no Instagram nessas horas de motivacional né Deus abençoe meu irmão ai 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 só fica acordada nesse horário por um bom entretenimento uma farra um carnaval inclusive saudades ai meu cheiro sabe o que isso está causando no mundo está aqui ó consequências da sociedade do desempenho da violência neural a violência neural que ele diz é a que está causando na maior parte das pessoas e é no mundo inteiro quem tem acesso está vulnerável a dependência digital a solidão a depressão a ansiedade ao burnout né o burnout sei lá como é que fala essa desgraceira que é basicamente você dá um PT de tanto trabalhar e pedir arrego insônia pensamentos suicidas não é só pensamentos infelizmente nós temos uma taxa de crescimento de suicídio assustadora né uso de drogas lícitas e ou ilícitas medo e acho que agora gente vocês vão se tocar naquilo que eu estava falando antes por que que não é anomalia porque eu tenho certeza que nesse quadrinho do mal aqui todo mundo que está vendo essa live sentiu alguma coisa nesse rolê aqui você se enquadrou em um nem que seja dependência digital nem que seja o medo um dia aí você se sentiu só o pau quebrou você falou tô sozinho no mundo ferrou você tá nesse rolezão aqui é esse que é o grande barato então o que você precisa entender é o seguinte isso não é anomalia isso é dinâmica da sociedade isso daqui é o que nós estamos vivendo anomalia quem tá conseguindo sair desse rolê o movimento pra gente conseguir se libertar de só criar outras dinâmicas e criar outras dinâmicas o resto é isso daí é o BO que a gente tá segurando e aí o que que acontece olha que BO é esse é um BO faltam poucas pra eu gritar bingo então peraí que eu também tô nessa viu gente vou falar que a hora que eu vi esse quadro pra selecionar pra botar que tava selecionando imagem eu quase que mudei a carinha do menino e botei a minha cara assim pra poder sentir aquele aconchego sociedade brasileira não estresse por trabalho é uma das maiores possibilidades de doença no mundo Inácio porque assim eu sugiro até que vocês depois deem uma olhada na questão do trabalho no oriente China Japão Japão é muito doido os jovens japoneses tão dando um PT e tão mandando falar que eles não vão ficar nesse rolê errado não então você vê que o bagulho é mais louco do que a gente imagina no mundo globalizado não dá pra pensar que tudo que vai acontecer vai acontecer no Brasil normalmente o que acontece é que você tem ecos também em outros lugares bem-vinda Daniela ó então só pra vocês terem ideia do que que mudou nós estamos falando de uma revolução tecnológica em processo então imaginar que o mundo mudou bastante em 2005 pra 2015 em 2005 tínhamos registros isso é organização das Nações Unidas tá já estamos na reta final viu Daniela mas ainda dá pra pegar um pedacinho bom aqui o que que acontece nós tínhamos 263 milhões de pessoas no mundo diagnosticadas com depressão em 2015 esse valor saiu foi pra 322 milhões de pessoas então olha que aumento absurdo absurdo e imagina hoje eu tô falando um dado de 2005 você faz ideia de como que isso vai ser hoje que doideira agora 35 milhões de pessoas em todo mundo sofrem por transtornos por uso de drogas ilícitas ilícitas tá ó tomadorzinho de cerveja depois do expediente depois de trabalhar do fim de semana você tá nesse rolê junto se você acha que sua diversão vai ser essa lascou-se 15% aumento da ansiedade de 2005 a 2015 o Inácio você falou aqui da questão do estresse por trabalho do burnout também a gente tem que pensar que além disso que a ansiedade é outro que também nós estamos na tabinha da beirada nós vivemos uma época de muito mas muito pesadamente ansiedade como sendo um sintoma dessa sociedade é raro você encontrar uma pessoa que ela não vai falar ansiosa mas depois da pandemia né gente bom então o que que acontece só pra gente agora aí agora é final reta final mesmo porque eu vou juntar umas coisas aqui e vai fazer todo sentido que é a hora que ele caminha em direção ao final do livro tem uma hora muito importante o Gilberto perguntou aqui o Felipe falou ansiedade mal do século mal do século mal da pandemia do século Deus ajuda segura na mão de Deus e vai porque é todo dia uma ansiedade diferente a todo momento né sem café eu não sou nada café também é muito sinônimo de sociedade de desempenho você toma café pra ficar ligado porque você não pode ficar de boa você não pode sentir cansaço você não pode distrair o Gilberto colocou aqui um outro aqui que é muito legal fico pensando se temos como hackear os algoritmos a gente é o clube de leitura até o fim do ano nós vamos botar um videozinho nós vamos fazer uma livezinha sobre nós vamos falar sobre hacker ainda vamos pegar uns livrinhos de hacker pra ler adoro meus amigos hackers a saída passa talvez por aí mas enfim verdade é algo cada vez mais comum e tema constante na sonda de conversa no dia a dia é Inácio falar de ansiedade é igual falar de política você fala todo dia agora virou mantra mas olha só vem aqui comigo uma hora no livro que ele vai falar é o seguinte a necessidade de filtros e de ajuda para tomar decisões caminha junto com a hiperatenção o que que é a hiperatenção é você estar o tempo todo causadora da distração e da desinformação por conta do excesso de opções e de informações disponíveis então a hiperatenção é basicamente você ficar o dia inteiro rolando feed de tudo quanto é rede social o dia inteiro e aí o que que acontece você está na sociedade de desempenho você acha que você está perdendo tempo mas você não consegue sair ao mesmo tempo você está querendo se distrair mas você não consegue se distrair porque você acaba mesmo que intimamente se comparando com o que você está vendo então ou se comparando ou desejando aquilo que você não tem que você não pode ter você está o tempo todo nessa paranoia e é muita informação chegando o que que acontece cada vez menos por conta deste processo nós estamos perdendo a capacidade de discernimento do que que é real e do que que não é e aí isso se conecta a um outro conceito muito trabalhado na atualidade que é o conceito de pós-verdade porque olha o que que acontece a verdade é penso logo existo agora é no mundo da pós-verdade é o que? acredito logo estou certo na sociedade de desempenho você não tem que se afirmar você não tem que ir lá mostrar o seu lugar então você tem que mostrar o seguinte o que você pensa porque ao pensar ao dizer o que você pensa você vai estar mostrando quem você é se afirmando e aí dessa forma você vai estar certo você vai estar bem você vai nutrir essa necessidade dessa auto-vigília de estar se mostrando cada vez se superando então por isso que a gente fica tão vulnerável gente isso aqui a Daniela está aqui perguntando mais uma vez gente eu acredito que eu gasto no máximo 10 minutos tá bom? ei Valdete oi gente que beleza audiência de luxo tá então Daniela uns 10 minutinhos tá bom? bom mas continuando aqui o que a gente precisa entender então esse acredito logo estou certo ele entra nessa lógica então tudo que a gente falou está conectado porque nós temos tantas pessoas vulneráveis a fake news porque ela está exposta a tanta informação que ela está nessa lógica da hiper atenção ela não consegue discernir mais as coisas e como afirmar uma opinião é também mostrar um desempenho de alguma forma o que que eu faço? eu preciso estar o tempo mostrando, mostrando, mostrando falando, falando dando opinião dando opinião dando opinião compartilhando fake news acreditando em bobagem estado de sítio e tudo mais é mole? não é mole não mas vamos lá gente então nossos próximos passos ele vai falar sobre formas negativas que nós temos de lidar com essa positividade então são os transformos mentais esses anestésicos o que que é esse anestésico meu amigo? é você beber uma cerveja são as drogas ilícitas vício em jogo vício em pornografia e aí e vai é o anestésico para que essa sociedade de desempenho não te faça se sentir perdedor e frustrado o tempo todo então se anestesia é só a frustração em casos extremos as pessoas chegam ao suicídio e a ideia dos grupos radicais que isso também ajuda a explicar por que que nós temos esse fenômeno de surgimento de grupos radicais de tudo quanto é tipo de tudo quanto é tipo de forma de pensar que você fala de onde brotou esse povo? quem em sã consciência em 2021 idolatra e venera Hitler ou sei lá outras outras formas de radicalismo completamente bizarras então é esse que é o grande sacada mas o bichur bich e lá vou eu de novo vamos lá bichurran opa bichurran ele também vai falar que existem formas positivas que não são positivas mas que a gente entrou na roubada de achar que eram positivas quais são essas formas? o autocuidado ok você tem que se cuidar mas de repente de tanta gente botar rotina de beleza de tanta gente postar tapago você começou a ficar noiado e achar que você nessa sociedade você tem uma forma positiva de lidar com essa questão do desempenho que é o que? eu tenho que me cuidar o tempo todo então eu tenho que ter uma rotina de beleza eu tenho que acordar eu tenho que passar cremes se eu não passar cremes todos os dias se eu não conseguir ter essa rotina eu sou uma pessoa frustrada e inferior porque o outro consegue e eu não consigo então o autocuidado ele é uma forma de mascarar essa sociedade de desempenho toma cuidado pra você perceber se você tá se cuidando ou se você só tá tentando se enquadrar na sociedade de desempenho a linha tênue então é isso que ele chama atenção a fé e o exoterismo você tá procurando na fé do exoterismo a percepção de mundo mais ampla uma forma de entendimento ou você tá tentando preencher um vazio aí uma frustração porque nessa sociedade de desempenho Deus vai te adorar o seu orócio pode falar o que é melhor pra você fazer é isso daí tudo uma linha tênue cuidamos de quem amamos ninguém solta a mão de ninguém ninguém solta a mão de ninguém fala comigo doido não é simples assim a gente sabe que as coisas são muito mais complexas que isso ninguém solta a mão de ninguém que foi um termo muito usado no feminismo primeira vez que uma mulher fez alguma coisa precisa soltar a mão todo mundo soltou a mão falou mal a gente sabe que isso também passa a ser não uma atitude mas uma forma de se colocar dentro dessa sociedade do desempenho deslocamento de tempo questão nostálgica quanta gente que a gente conhece que é presa na nostalgia tudo que é bom tá no passado tudo que vale tá no passado o passado te guia te orienta gente gente pedindo uma volta do regime militar por quê? porque você desloca a sua noção de tempo e as redes sociais elas favorecem isso porque não existe mais passado o passado ele tá o tempo todo virando presente o tempo todo tem uma foto antiga sendo postada seja uma foto antiga lá do início do século XX quando começaram a tirar a foto ou na sua vida um colega seu que você não viu há mil anos postou lá vocês na quinta série tudo moleque horroroso você fala Jesus como era feio e aí você começa a se culpar porque não tinha que ser mais bonitinho e o detox digital porque aí ele vem trabalhar com a seguinte questão tem gente que acha que pra se livrar da sociedade do desempenho o que tem que fazer? sumir desaparecer é importante esse cuidado mas a negação desse mundo digital a negação dessa persona digital ele vê também como uma consequência dessa sociedade do desempenho porque enquanto opção é uma coisa mas a gente sabe que muita gente deixa de estar presente nas redes sociais porque esse sentimento de frustração de não pertencimento é tão grande que ela prefere se excluir até que está exposto a isso então de alguma forma ela também está sendo mesmo tendo uma atitude positiva e por isso ele coloca aspas eu coloquei essas aspas mesmo sendo uma atitude positiva ela é uma atitude que mostra que você também está vulnerável e também de alguma forma faz parte dessa sociedade de desempenho aqui é a moda vintage exatamente exatamente gente totalmente isso essa noção você precisa se apegar a algo que você conhece para você falar não vai dar certo um dia o que dá certo o passado porque eu já sei o que aconteceu é mais ou menos isso agora a pergunta que não fica aqui todo mundo que acompanhou até agora queria agradecer viu gente o público foi constante praticamente toda a live então primeiro gente obrigada mesmo muito bom estar aqui com vocês vamos ter mais lives é um espaço bacana para a gente discutir temas que são importantes esse é um tema por exemplo que ele é muito importante para nossas vidas nem para a prova nem para nada é para a gente mesmo para a gente pensar minha função aqui é porque clube de leitura é para a gente pensar e aí você viu isso tudo e perguntou mas e aí por que a gente não consegue sair dessa sociedade de desempenho porque até o cara que faz o detox digital e apaga todas as redes sociais por um tempo ele na verdade talvez não tenha conseguido sair da sociedade então eu vou voltar nós tivemos perguntas o Nicolas falou isso lá atrás lembrei inclusive olha como é que quais são as explicações que o autor ele trabalha primeiro esse não é o único livro dele depois a gente pode ler inclusive outros livros dele tem um outro aqui que eu adoro que é no enxame que ele vai falar a ideia de que hoje a gente não vive mais uma sociedade de massa mas no enxame porque a massa ela é mais rígida no enxame ele se modifica ele se transforma mais facilmente linda a teoria dele inclusive mas ele vai trabalhar aqui também outras perspectivas que vai explicar isso pra gente como por exemplo a psicopolítica que é um livro mais complexo dele em que ele vai mostrar que nós somos prisioneiros da ideia de que somos livres exemplo venderam a ideia de que o bom era não ter patrão e ser empreendedor mas não te contaram que na sociedade desempenho com as leis trabalhistas completamente flexibilizadas isso significaria precarização então muita gente que começou com o sonho da independência hoje é precarizado mas ainda preso à perspectiva de que ele é livre isso é muito ruim por quê? porque aí eu volto aquela ideia você não sabe quem que manda no mundo você não sabe quem realmente tem o poder então por exemplo hoje o Brasil vive uma democracia em frangalhos tá tudo uma zona e tá difícil entender quem realmente tem o poder e que vai ser decisivo pra que algumas questões possam ser mudadas então entra essa questão da psicopolítica a crença de que nós somos livres hoje as pessoas acham que são muito mais livres do que são as gerações passadas que viveram juventude por exemplo no século XX elas tem uma noção de liberdade diferente da nossa elas conseguem perceber que serem menos livres do que a gente principalmente geração que já cresceu com a internet a internet por ser um território a ser explorado ela também te passa essa dimensão da liberdade e é uma liberdade tão mentirosa que quando eu entrei na internet lá no início dos anos 2000 eu frequentava uma diversidade muito maior de sites e de fazer usos muito mais diversos da internet do que eu faço hoje que é basicamente rede social e-mail escutar uma música no streaming ver algum vídeo né então isso é uma coisa interessante outra coisa aqui o Big Data hoje nós viramos data nós viramos dados somos todos dados né então nós formamos na verdade hoje uma classe digital ele vai chamar de sociedade classe digital baseada na ideia de que a gente se sustenta a partir do projeto de si antes de pensar o mundo estamos pensando no nosso próprio projeto enquanto indivíduo tá por isso que aí existem algumas críticas aí sobre essa questão né de projeto de vida porque a gente tem que pensar um pouco sobre isso né essa ideia de que a gente tá muito preso a essa ideia de que a gente tem o nosso projeto e a gente por exemplo eu produzo conteúdo pro Instagram o Instagram me paga zero centavos eu sou o produto e eu ainda tenho que agradecê-lo porque aí ele me ajuda a entrar em contato com alunos clientes e aí vai embora eu já arrumei emprego por conta de Facebook né então é essa que é a onda meu amigo o negócio aí ó projeto de si é o Good Vibes então você tá só produzindo dado o tempo todo pra alimentar essa sociedade de desempenho você tá lá produzindo dado produzindo dado produzindo dado e criando uma sociedade a partir dessa ideia do Big Data a partir dessa ideia dessa sociedade de dados formada a partir de dados por isso que a gente não consegue sair disso gente tá difícil meu irmão a gente vai ter que chamar os amigos hackers pra poder ajudar mas nós vamos chamar viu gente prepare-se até o final do ano nós vamos chamar um monte de gente aqui pra ajudar e a parte que eu acho mais doida ah Caio ele não entrou profundamente nesse aspecto porque aí ele vai dizer não sobre quais são as classes ele não se preocupa em dizer qual é a classe assim fulano como a gente teria assim clero nobreza povo essa não é a preocupação dele não Caio a preocupação dele é mostrar a transposição de padrões de divisão da sociedade pro meio digital a partir dessa ideia forjada de que a gente se apresenta a partir de produção de dados sobre a gente mesmo em quem a gente quer ser onde a gente quer chegar então ele tá mais preocupado com isso do que definir quais são as as classes específicas tá bom o que que acontece ele fala do capitalismo das emoções essa é a minha parte definitivamente preferida gente ele vai dizer que o capitalismo encontrou um novo modus operante que novo modus operante é esse é o capitalismo das emoções se antes eu gostava de comprar um produto porque ele me trazia uma facilidade tipo na época do boom dos eletrodomésticos na década de 50 60 no Brasil que né os nossos avós compraram primeiro carro uma televisão nova primeiro televisão a cores década de 70 aquela coisa toda hoje não a gente é o que a gente pode sentir ao consumir então a gente tá sempre em busca do sentimento da emoção tá isso talvez porque a gente esteja com um vazio enorme né então o que que serviços vou dar um exemplo muito interessante naquele aplicativo de aluguel de casas o rbnb você tem lá na hora que você abre o aplicativo não tem lá só acomodações tem experiências você vai comprar ali você vai procurar ali não é só uma casa eu quero uma casa que me proporcione uma experiência então que ela me traga alguma coisa que eu não tenho então a gente hoje vive a partir disso então a sociedade do desempenho ela é difícil de ser esquivada porque sem querer querendo você pode negar o capitalismo xingar o capitalismo não sei o que não sei o que não sei o que tá bom descansa militante porque na prática você tá buscando no seu consumo uma necessidade sem típio exemplo pra fechar quem aqui no meio da pandemia não fez uma comprinha na internet pra dar um quentinho no coração depois descobriu que nem era tão importante que queria comprou um trem equivocado mas comprou é isso é disso que eu tô falando até engasguei porque falar mal do capitalismo é coisa de comunismo é maluca uma hora e dezesseis de live gente engasguei porque é hora de dizer tchau depois dessa confusão toda opa e a Gabi não comprou nada que ficou sem money mas aí é que é né se tivesse tinha comprado pra sentir essa emoção e provavelmente se frustrou por conta disso tá bom ai que bom aqui ó a Maria Fernanda ai linda ai amo a Bíblia tô adorando as discussões das suas lives obrigada por dividir conhecimento com a gente sou sua fã ai amo gente obrigada vocês são muito lindas o meu público aqui tá assim de primeiro eu só queria agradecer porque eu tô até chorando Gabriel ó o que que nós temos próximo livro Gabriel perguntou tá aqui ó opa nosso próximo livro ideias para adiar o fim do mundo vamos ler o intelectual indígena se até agora nós tivemos dois livros bad nós vamos pensar como que nós vamos mudar isso agora vem o fechamento do primeiro ciclo o último e aí aqui a gente vai falar sobre uma outra forma da gente perceber uma outra perspectiva beleza ó quem quiser obrigada viu gente obrigada mesmo tô adorando ai amei as mensagens ai obrigada meu querido aqui e quem quiser o grupo tá meio abandonado porque esses dias né gente eu fiquei acompanhando as questões políticas realmente nessa veste eu não pude colocar muita coisa quem quiser entrar no grupo do whatsapp que a gente compartilha e troca algumas outras ideias é só me seguir lá no meu no meu instagram e me mandar um direct que eu coloco lá no grupo tá bom é a próxima live vai ser no dia 30 de setembro no mesmo horário tá gente 30 de setembro nós vamos estar aqui juntos mais uma vez tá e aí nós vamos falar sobre o livro do Krenak maravilha gente obrigada obrigada a todo mundo pela participação beijo grande se cuidem não pirem tá gente nada de pirar com o que tá acontecendo não nós vamos sair maior disso tudo e aqui ó nós vamos falar coisa boa na próxima live beijo gente beijo 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 valeu beijo 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto